O Lula fugiu, exatamente, sempre, não sei se você notou isso, sempre que existem crises no Brasil, problemas no Brasil, o Lula desaparece, ou o Lula finge estar doente, o Lula, ele é internado, alguma coisa acontece. Muitas pessoas perguntam, mas Fábio, o que nós podemos fazer, eu e você, o que a gente pode fazer para mudar o Brasil? Nós podemos fazer muito, e aquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Por exemplo, agora que o Brasil está nessa crise total, cadê o Lula? O Lula visitou o sul do Brasil? Não. Por que não? E as pessoas não estão, claro que a grande mídia não vai falar sobre isso, imagina se o Bolsonaro não tivesse visitado o sul do Brasil durante essa catástrofe. Então, seria a mídia toda, 24 horas por dia, falando sobre isso. Mas o Lula, ele fugiu. Sempre quando temos problemas no Brasil, você não consegue encontrar o Lula em lugar nenhum. Ele some, ele foge, ele desaparece. E nesse momento nós vemos crise entre Lula e as Forças Armadas, nós temos crise entre Lula e o próprio STF, crise do Lula, aí com a questão da Câmara dos Deputados, porque o Lira não estava presente no dia 7 de setembro. Muitas pessoas vão, mas Fábio, a Suprema Corte acabou de dar uma grande, entre aspas, vitória ao Lula. Sim, entre aspas, foi uma vitória ao Lula, mas essa vitória ao Lula, essa ajudada, essa camaradagem ao Lula, pode ser que seja aquilo que vem abrir os olhos daqueles que ainda dormem, para realmente se levantarem contra essa tirania que nós temos hoje no Brasil. Então, vamos falar sobre tudo isso. Também vamos falar também sobre o presidente Donald Trump. Pesquisas aqui nos Estados Unidos indicam que Trump lidera o Biden em uma suposta eleição 2024. Vamos falar mais sobre isso também. Então, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o joinha ainda, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, sigo a política americana, sigo a política mundial, geopolítica e lutamos pelo nosso Brasil, tá bom? Dá o seu joinha, compartilha aí, vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Nossa meta sempre chegar a 10 mil joinhas. Olha só, pessoal, país caminha para situação grave nas contas públicas, mostram números. Isso aqui são números. Isso aqui não é achismo, não é maluquice, são números. Números que mostram que o que o Lula está fazendo vai destruir o Brasil. Eu falei para vocês e repito, o Brasil não vai virar uma Argentina ou não vai virar uma Venezuela, principalmente esse primeiro ano, como as pessoas falavam. Ah, em seis meses o Brasil vira uma Argentina. Ah, em um ano o Brasil vira Venezuela. E eu explicava para as pessoas, ainda que muitos me xingavam, falavam que eu não entendia de nada, o Brasil já era e aquela coisa. E eu tentava explicar para as pessoas. O Bolsonaro, ele plantou. O Lula está colhendo. E o Lula está colhendo uma herança bendita, uma herança de fartura, uma herança de positivo. Então, como que o Lula ia tornar o Brasil, num comunismo, a Venezuela ou a Argentina no primeiro ano, se é o ano que o Lula está colhendo aquilo que Bolsonaro plantou? Então, é claro, era óbvio que não iria acontecer. E eu matei a charada. Falei para você que o Brasil teria um crescimento medíocre. E o que nós estamos tendo? Um crescimento medíocre. O Brasil teve um crescimento de 0,09%. Eu estava lendo sobre o Japão, um crescimento de mais de 4%. Brasil, 0,09%. Ou seja, 0,09%. Uma coisa assim, quer dizer, nem um ponto percentual. Ou seja, uma vergonha total, um crescimento medíocre de um governo medíocre, um governo medroso e fujão. Fujão. Sem contar que agora, saiu nas redes sociais que a Janja ficou brabinha com o Lula. Ela ficou brabinha com o Lula, está tristinha com o Lula. Ou seja, o Lula se via totalmente triste naquele 7 de setembro. O Lula viu que as pessoas não estavam ali. O Lula viu que o Lira não estavam ali. Mesmo o Alckmin, que ali estava, não estava falando com ele. Ou seja, existe uma clara crise entre eles. Você vê que, por exemplo, a Janja estava ali fazendo o L. Ou seja, uma coisa ridícula. De vermelho fazendo o L. A marmita fazendo isso. Quer dizer, é um absurdo, do que nós vivemos. E aí, a grande mídia começa a falar, o país caminha para a situação grave nas contas públicas. Nós precisamos fazer isso. Mostrar às pessoas o que está acontecendo no Brasil. Mostra ao seu vizinho o que está acontecendo. Você nem precisa criticar o Lula. É só mostrar o que está acontecendo. Às vezes eu vejo vídeos de pessoas aí no Brasil, que eles fazem entrevista e falam assim, o que você acha de um presidente cortar verba da educação? Aí o cara, automaticamente, induzido pela mídia, ele pensa que está falando do Bolsonaro. Aí o cara começa a falar, é uma coisa horrível. Uma pessoa dessa não pode ser presidente. Aí o cara vai e fala assim para ele, e se eu disser para você que essa pessoa é o Lula? Aí o cara fica em choque. O cara fica em choque. E você vê o cara falando assim, peraí, o Lula? Então você repara que, como eu tenho falado, as pessoas têm sido zumbis. Porque o cara não sabe que o Lula cortou dinheiro da educação. O cara não sabe que o Lula cortou dinheiro da saúde. O cara não sabe que o Lula está fazendo um buraco. A gente, entendeu? Então aí você vê que realmente é como que existisse dois mundos no Brasil. Você que despertou, você que está acordado, você que está vendo o que está acontecendo e a maioria das pessoas que simplesmente são doutrinados, eles são manipulados por uma grande mídia, não conseguem ver nada. Então o nosso trabalho é conseguir tirar esse feitiço. Parece que o povo está enfeitiçado, não consegue ver. Quem é que já viu? Quem é que já viu esses vídeos? Onde o cara chega assim e fala assim, o que você acha do governo que xingou isso, 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 isso? Aí o cara pensa que é um Bolsonaro ou outro e fala, não, esse cara tem que ser impeachment. Aí o cara fala assim, e se eu disser para você que é o Lula? Aí ele não acredita, não, não é possível. O cara vai e mostra. Não, mas é que o cara começa, o cérebro começa a funcionar, entendeu? Quem é que já viu isso? Bota a mãozinha aí. Inacreditável, mas esse é o Brasil que a gente vive, essa é a grande realidade. Então o Estadão. E o Estadão, o Estadão falou assim, né? O Estadão falou assim, ele deu uma crítica ao Lula, foi semana passada, dizendo tipo, Lula não desperta dos erros do passado, Lula ele continua no erro do passado, coisas assim. E isso me revolta tanto, porque você, você vê o Estadão dizendo que Lula não acordou pelos erros do passado. Ô Estadão! Aí você fala, peraí, Estadão, quando é que vocês acordaram? Vocês nunca acordaram. Vocês apoiaram Lula, vocês continuam apoiando Lula. Eu não tenho como dar ouvidos ou acreditar em alguém que apoiou Lula em 2022. Uma pessoa estava conversando comigo outro dia. Mas Fábio, eu também votei no Lula. Eu também apoiei o Lula. Concordo, dona Maria. Muitas pessoas que estão aqui, vai no comentário, diz ali quem é que infelizmente um dia você votou pro Lula. Você votou pro Lula, votou pra Dilma. Bota aí, bota eu, bota aí, bota aí. Quem é que já votou pro Lula? Mas eu falo pra senhora, falo pro senhor. O senhor, a senhora votou pro Lula? Porque a disputa era Lula e uma outra pessoa. Não que você esteja certo, tá? Eu nunca votei pro Lula, nunca votaria pro Lula. Mas é uma diferença gigantesca de você votar pro Lula contra B e você escolher Lula sobre Bolsonaro, cara. É uma diferença, assim, animal. Tipo a Moedo. A Moedo escolheu Lula. Até mesmo o Pavinato, que eu gosto muito das análises jurídicas dele, ele apoiou Lula. Aí agora, nunca mais acredito que o Pavinato vá votar pro Lula, né? Nunca mais acredito nisso. Mas fica difícil da gente olhar pra essas pessoas e vê-los como tão inteligentes quando a coisa mais básica, o cara apoiou Lula, entendeu? Então, dona Maria, na época que a senhora votou pro Lula, eram Lula ou teatros das tesouras. O que, na minha opinião, continuar no teatro era melhor. Mas, aí é uma diferença muito grande a escolha entre Lula e Bolsonaro. Esse que é o ponto. Então, a gente vê que, realmente, a mídia faz essas coisas. Oposição ri de desfile vazio. País dividido. Cadê a outra metade? Cadê a outra metade? Se pergunta. Essa é a grande pergunta do dia 7 de setembro. Cadê a outra metade? Porque a mídia diz que o país tá dividido. A mídia diz que existe essa divisão. Aí o Lula diz que vai lutar para unir todo mundo e passa com a marmita vestida de vermelho e fazendo L durante todo o processo. Ou seja, não tem a capacidade de raciocinar de que, uma vez que você ganhe a presidência, você tem que governar para todos. O Lula continua governando só para os seus e, na verdade, nem para os seus. Porque já tivemos uma greve de prefeitos que votaram para o Lula, que apoiaram o Lula. Tá todo mundo tomando na bucha. Todo mundo levando bucha. Todo mundo. Porque o que acontece? Quando o Brasil afunda, quando o barco afunda, afunda todo mundo. E até hoje à noite vamos falar mais sobre essa situação de onde que, às vezes, infelizmente, as coisas têm que piorar para melhorar. Às vezes, a gente tem que abaixar para dar um salto mais alto. E, às vezes, infelizmente, é assim que a gente vive. Então, cadê o Lula? O Lula viu que estamos com caos no sul do Brasil. Ele viu que o 7 de setembro foi vazio. Ele viu o problema. E aí o Lula some. O Sul some. Sumido. Lula ignora ciclone no Rio Grande do Sul e decide viajar para a Índia. Cara, o que é mais importante é você atrasar algum tempo, é você ir visitar o sul do Brasil, resolver o problema das pessoas que estão sofrendo. Mas, como no sul muitas pessoas votaram para o Bolsonaro, o Lula cria essa divisão, esse ódio. Ele ignora essas pessoas. Lembrando ao Lula que várias pessoas no Rio Grande do Sul votaram por ele, várias pessoas acreditavam nele, várias pessoas foram manipuladas em acreditar que ele seria alguém que iria ajudar o Brasil. Por isso que muitas pessoas no sul votaram para o Lula. E agora, cadê o Lula? O Lula, ao invés de visitar as pessoas e ver a situação, não. Ele se escondeu em desfiles, hotéis luxuosos e já está na Índia. A Janja, ela manda mensagem dizendo que agora vai ter muito tempo para twittar, porque serão 20 horas de voo, 20 horas de voo twittando. E as pessoas no sul do Brasil? O Lula, antes de se eleger durante a campanha, o Lula chorava e soluçava. Os pobres, eu quero ser eleito para salvar os pobres. Olha as pessoas sofrendo no sul do Brasil. Cadê você, Lula? Cadê você, Lula? Não era mais importante estar com o seu povo? Não. A grande verdade é que para o Lula é mais importante estar viajando. Ele está cagando para o Brasil. Ele está viajando com hotéis luxuosos, fazendo um tour de world para a Janja. A marmita. A primeira marmita, ela fica viajando para todos os países, conhecendo os hotéis luxuosos, a melhor comida, a melhor roupa, a melhor bolsa, tudo de luxo, porque o povo brasileiro está pagando por tudo isso. Isso aqui nós temos que mostrar para que as pessoas despertem. Os gastos com hotel de luxo para Lula e Janja na Índia. Isso aí já virou uma coisa rotineira, né? Todo, toda vez que Lula viaja, é os melhores hotéis do mundo. Para ele e a Janja, a dama de vermelho. A dama de vermelho. Em resposta ao STF, deputado apresenta a PL que proíbe desapropriação de terras produtivas. Parabéns, parabéns. Muitas pessoas vêm aqui no meu chat, e eu aprendo muito com vocês, e a gente aprende, assina e ensina juntos, e eles falam, Fábio, na minha opinião, o grande problema do Brasil é o próprio Congresso, é o Senado, é a Câmara dos Deputados, que eles não fazem nada. Eles são simplesmente uns postos, não fazem nada. Então é isso que muitas pessoas têm. E aqui você deu um exemplo do que eles estão falando. Já que a Suprema Corte decidiu simplesmente que eles podem desapropriar terras produtivas, você cria uma lei aonde proíba-se a desapropriação de terras produtivas. Então você começa a brigar com o sistema. Você briga com o sistema, mas com a arma do sistema. Você cria uma PEC. Então essa é uma das formas de você conter as atrocidades que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil. É realmente o Senado e a Câmara dos Deputados despertarem para lutar contra o que está acontecendo. Então parabéns à iniciativa aí do deputado. O desprezo de Lula pelas vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul. Pessoal, nós temos que compartilhar isso aqui em todo o Brasil. Você vê o desprezo do Lula pelas vítimas no Rio Grande do Sul. As pessoas passando por dificuldades, as pessoas passando por tudo. Ao invés de visitar as vítimas das chuvas, Lula ficou no Palácio do Planalto na quarta-feira. Ontem foi acompanhar o desfile de 7 de setembro e agora está na Índia. Ou seja, não tem desculpa. Ele poderia ter ido no dia que ele ficou no Palácio, poderia ter ido no dia 7, que ele não ficou no dia 7 todo, vendo a rua vazia, dando chau para fantasma. E agora que ele foi para a Índia, ele pode ter uma desculpa. Ele poderia ter ido para o sul do Brasil antes de ter ido para a Índia, mas não. Ele simplesmente não quer saber do pessoal, não quer saber de pobre. O Lula, como ele já falou, os pobres são usados em época de eleição. É só para isso que serve. Então tomara que a gente consiga abrir os olhos de muitas pessoas para ver o que está acontecendo. Crozué. Moro anuncia líder da oposição da Venezuela em sessão de comissão. Isso aqui vai ser importante. A gente vai participar desse debate, nós temos que ver isso. Por quê? Porque o Lula disse que a Venezuela é uma democracia relativa, que tudo está fantástico na Venezuela. Então agora ter essa pessoa que é uma oposição, que está sendo caçada na Venezuela, falando para nós, será sensacional, porque o mundo todo estará assistindo e nós iremos assistir juntos. Governo Lula gastou 78 mil com visita de Maduro ao Brasil. É isso aí. O governo Lula gastando com os ditadores. É isso que o governo Lula faz. É um governo fascista. Nós temos que começar a nos acostumar com esse nome. Quem é o Lula? O Lula é um regime fascista que hoje tem no Brasil. É um regime fascista que luta para se apoderar de todo o poder. Muitas pessoas acreditam que o Lula já tem a Polícia Federal em suas mãos. Porque durante aquela fala do Dino, ele disse que a minha Polícia Federal, que a Polícia Federal fará as suas vontades. É como uma polícia do governo, em vez de ser uma polícia de Estado. Então é interessante isso. Aqui a gente vai para os Estados Unidos agora, muita coisa acontecendo. Vou pegar aqui primeiro o presidente. Eleição de 2024. Trump vota 10 pontos acima de Biden. Então, de acordo com a matéria de esquerda, isso aqui matéria de grande mídia, o presidente Donald Trump tem 51% das intenções de votos e Biden tem 41% das intenções de votos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Vocês sabem que eu venho falando para vocês há algum tempo que tudo que acontece nos Estados Unidos vem acontecendo no Brasil. Ou quase tudo. Tanto coisas boas como coisas ruins, infelizmente. Quando Donald Trump ganhou, Bolsonaro ganhou. Quando Donald Trump perdeu, Bolsonaro perdeu. Então, muitas coisas vêm acontecendo. As pessoas falam assim, então, Fábio, se Donald Trump ganhar, pode ser que o Bolsonaro possa ganhar? Aqui nós temos um ponto. As pessoas falam assim, mas Fábio, Bolsonaro está inelegível. Concordo com você que existe um sistema que não quer a volta do Bolsonaro. Isso é óbvio. Mas nós também temos que entender a visão das pessoas que acreditam que Bolsonaro ainda possa voltar em 2026. Primeiro, Bolsonaro disse que ainda não está morto. Segundo, o que nós vemos é que o Lula estava condenado à prisão, em todas as instâncias. O Lula já pegou, acho que eram 12 anos de cadeia, uma coisa assim. O Lula era ficha suja. O Lula estava dentro da cadeia. O Lula foi tirado da cadeia, limparam sua ficha e se tornou presidente. Então, se você para para pensar e fala assim, vamos analisar. Olha a situação do Bolsonaro, olha a situação do Lula. Quem é que tinha mais chance de voltar a uma candidatura? O Bolsonaro tem muito mais chance de voltar nessa situação em 2026 do que o que nós tínhamos visto o Lula. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Eu acho que é muito difícil, porque o sistema não quer, mas o sistema que prendeu o Lula também foi o sistema que soltou o Lula. Então, se a pessoa acredita ainda que Bolsonaro possa voltar, vale essa pessoa acreditar. É a fé da pessoa, a gente tem que respeitar isso. Mas aqui diz que Trump vai ganhar essas eleições. Então, isso aqui é muito importante. Aqui, outra matéria. Pesquisa. Trump lidera o campo primário do Partido Republicano por 46 pontos, à medida que The Santos cai. Pessoal, aqui já está basicamente nos Estados Unidos, concretizados. Eu vou falar cada vez mais das eleições americanas. Começando o ano que vem, a gente começa os votos, começa o voto para a primária. Aí eu vou explicar para você tudo sobre a política nos Estados Unidos. Como que acontece, o que são as primárias, o que são as delações, o que são os delegados, superdelegados. Tudo isso eu vou ensinar para você. Como é que vota nos Estados. São 50 Estados americanos. Cada Estado tem um número de votos. Tudo isso você vai aprender. Mas é que a gente vai passando a pincelada, pouco a pouco, até realmente o negócio começar a pegar fogo. E aí você tem o Tucker Carlson. Haverá uma guerra direta entre Estados Unidos e Rússia ano que vem, afirma Tucker Carlson. Quem é o Tucker Carlson? O Tucker Carlson é um jornalista muito, muito conhecido. O vídeo dele com a entrevista do presidente Donald Trump, na última vez que eu vi, já tinha passado 250 milhões de visualizações. Quer dizer, é um monstro da comunicação. Ele é um cara de direita. Mas eu tenho muitas reservas do que o Tucker Carlson acredita. O Tucker Carlson tem entrado em muitas conspirações, tem entrado em muitas teorias conspiratórias. E eu não gosto muito dessa área. Eu sei que existem coisas que são verdade, mas existem coisas que não se pode falar sem que você tenha uma prova. Então, por exemplo, ele falar que as eleições que vêm, o Covid vai voltar para que eles ganhem as eleições. Ele falar que nas eleições que vêm, o Biden vai entrar em guerra com a Rússia porque o Biden quer ganhar as eleições. Eu acho que não faz o menor sentido. Isso é um chute no vento. É uma coisa assim que não tem base nenhuma. Se os Estados Unidos entrarem em guerra com a Rússia, o mundo todo entrar em guerra com a Rússia. Será uma terceira guerra mundial. Não vai ser Estados Unidos e Rússia. Então, ou seja, é muito complicado. Às vezes, você... Então, eu escuto o Takakarsson, eu concordo com muitas coisas do Takakarsson, mas eu tenho certas reservas quando ele entra nessa área da conspiração, onde muitas pessoas gostam. Mas aqui a gente fala de realidade, realidade de vida do que pode acontecer. E não essas coisas aí que o cara... Você pergunta para ele, mas como assim? Como que você pode afirmar que o ano que vem, daqui a oito meses, os Estados Unidos entraram em guerra com a Rússia? Como você pode afirmar isso? Então, a pessoa faz afirmações sem ter nenhuma base no que afirma. Então, é complicado você escutar essas coisas, tá bom? Então, tá aí, galera. 22 minutos. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que a gente vai fazer um vídeo muito importante hoje à noite sobre a nossa briga, sobre a nossa vitória, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.